Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No início da tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal republicou a medida de suspensão das eleições suplementares aqui no Estado. Até que os embargos sejam julgados, Davi Almeida continua como governador interino, mas os advogados de Melo e Henrique prometem recorrer. Na sede do governo, movimentação, mas tudo dentro do normal. O governador interino, Davi Almeida, não participou dos compromissos marcados para hoje, mas a agenda foi mantida sem a presença dele. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, Davi Almeida continua no cargo de governador. A decisão do STF suspende apenas a realização de novas eleições até o julgamento dos embargos de declaração feitos pela defesa de José Melo e Henrique Oliveira no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão liminar suspendeu a execução do Acórdão do TSE, que caçou o mandato de governador de José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira do Solidariedade por compra de votos e determinou novas eleições. Para este cientista político, a decisão do ministro Ricardo Levandóvis, que dá o direito de defesa a José Melo e Henrique Oliveira. Segundo ele, novas eleições não poderiam ter sido convocadas sem que todos os recursos fossem julgados. Está tudo nos tribunais a decisão sobre os rumos e o governo do Amazonas. O outro aspecto é político. Você não sabe quem é o governador, pode mudar daqui a um mês, como mudou recentemente. E também o aspecto econômico. Isso tem impacto na economia, porque cada governante tem uma forma de gerir os recursos. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não se manifestou. Já o TRE manteve até amanhã de hoje o planejamento para as eleições. A direção chegou a reunir com representantes de partidos para definir a ordem da propaganda eleitoral. Mas recebeu um comunicado oficial hoje à tarde sobre a suspensão das eleições. A preocupação agora é com as despesas. Três milhões de reais já foram gastos. E o TRE pode pagar multa se cancelar alguns contratos. Fornecedores diárias, horas extras de servidores. E nós temos mais três milhões e meio empenhados. Então, quando eu falo empenhado, é que a contratação já está praticamente sacramentada. Caso nós não honremos com essa contratação, nós vamos pagar multas. Então, já tem um valor vultuoso envolvido nessas eleições. Alguns candidatos que concorriam às eleições suplementares chegaram a se manifestar pela internet sobre a suspensão do play. Isso faz parte da luta, da resistência. Chegamos até aqui juntos, lutando contra essa crise. E nós vamos vencer essa crise. Não percam a esperança. O fundamental é a reconstrução do nosso Estado. Mais cedo ou mais tarde, isso terá que acontecer. Na Assembleia, os deputados não trabalharam hoje. Compensaram a sessão dessa quinta-feira. Mas a decisão deve repercutir aqui também. Porque o presidente da casa, deputado Abdala Fraschi, do PTN, entrou com um pedido para que o Estado tenha eleições indiretas. Ele foi negado, mas os deputados recorreram ao STF. O procurador-geral da República, Rodrigo Janou, chegou a manifestar um parecer favorável. O que não significa que o Supremo Tribunal Federal vai ter o mesmo entendimento. Mas se as eleições indiretas forem convocadas, os 24 deputados decidem quem governa o Estado. O recurso da Assembleia deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal antes do recesso do Judiciário, previsto para começar dia 5 de julho. E a polícia apresentou hoje uma mulher suspeita de estelionato aqui na capital. Ellen Cristina de Abreu foi presa em uma agência bancária no centro da capital. Ela tentava abrir uma conta corrente com o nome de uma advogada. O detalhe é que um dia antes teria feito um empréstimo de 40 mil reais usando o nome da vítima. No momento dessa abertura de conta, o gerente da Caixa Econômica Federal desconfiou que havia, no caso, uma possível fraude, tendo em vista que a flagranteada não tinha convicção dos dados, não tinha a precisão dos dados apresentados. A par disso, o gerente comunicou à segurança do banco, que pediu o auxílio da Polícia Militar, e a flagranteada foi conduzida aqui para a delegacia de polícia. A polícia também descobriu que Ellen havia feito várias compras com o cartão de crédito da vítima. No momento da prisão, foi encontrado com ela um cartão da loja de Riachuelo em nome da vítima, e a flagranteada portava junto a si diversas compras na loja de Riachuelo. Significa que ela já tinha acabado de proceder à compra na loja de departamentos, utilizando-se do cartão da vítima. Então, é mais um crime de estelionato além dos 40 mil. Ellen já tinha passagem por estelionato e receptação. Ela também é suspeita de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários aqui de Manaus. A polícia vai investigar o caso. Ano passado, no Amazonas, mais de 8 mil pessoas caíram na malha fina por causa de irregularidades no imposto de renda. E olha, em 2017, já tem muita gente em dívida com o leão. Muita gente tem medo de cair na malha fina. Tem que ter toda a cautela para não cair nessa malha, porque é muito complicado. Mas só cai na temida malha fina quem tiver declarações pendentes que impossibilitem a restituição. Para não cair na malha é fazer sua declaração com a informação que você tem e depois consultar o extrato. Porque se tiver qualquer erro, a Receita avisa e você conserta. Se o sistema da Receita Federal encontrar essas irregularidades, são cobradas multas e taxas do contribuinte. É o caso de Francisco. A empresa que deveria ter declarado para mim, como eu tinha saído, eu tinha demitido, eles não declararam, aí eu caí na malha fina. Estou pagando parcelamento. Segundo a Receita Federal, em 2016, das 315.887 pessoas que declararam o imposto de renda, mais de 8.300 caíram na malha fina. A maioria dos erros que acontecem é de omissão de rendimentos. E lá no site vai estar escrito para ele, olha, foi a fonte tal que informou e não está na sua declaração. Então ele pode corrigir. Diante dessa informação que a Receita já fornece, ele pode consertar a declaração e sair da malha. A consulta dos nomes que estão na malha fina pode ser feita pelo site da Receita Federal. Se o contribuinte se autorregularizar, ele não precisa pagar multas ou outras penalidades. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou hoje a prorrogação para o pagamento do abono salarial ano base 2015. O prazo, que terminaria amanhã, será reaberto no dia 27 de julho. E os trabalhadores vão ter até o dia 28 de dezembro para retirar o dinheiro. A proposta foi apresentada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Mais de um milhão e meio de trabalhadores com direito ao recurso ainda não sacaram o abono. O valor disponível chega a quase 2 bilhões de reais. E cerca de 300 crianças de uma escola na zona leste da capital participaram de uma feira cultural que falou sobre histórias bíblicas. Uma forma de aprender religião de um jeito bem lúdico. Dava para ver no sorriso dos pais o orgulho que eles sentiram dos filhos. As crianças estavam vestidas com roupas dos tempos bíblicos. Toda essa produção foi para encenar passagens da Bíblia. Todos os raritas têm medo de mim. Mike representou o filho mais novo de Noé. Eu sou o Cã, filho mais novo de Noé. Trabalhei todos os dias com o meu pé e com meus irmãos. Para ver a Cãs e Clã Cuida, finalmente esse dia chegou. Ficamos muito felizes. Meu pai tentou falar pela última vez com as pessoas sob o dilúvio. E a destruição que está por fim. E a mãe dele assistiu a toda a apresentação. Para ela, os ensinamentos bíblicos são fundamentais. É gratificante, né? Porque hoje em dia, no mundo que vivemos, falta isso nas famílias, né? O ensinamento ser passado de pai para filho com relação aos nossos valores que realmente tem que ser. Com relação à fé e à religião. E esse foi mesmo o objetivo da Feira Cultural, para que as crianças pudessem conhecer melhor o livro sagrado. Cerca de 300 estudantes dos ensinos infantil e fundamental participaram da feira. E se engana quem pensa que as crianças não estudaram. Eles leram o livro, entenderam, fizeram a redação para ver o que eles iam absorver da história sozinhos, o que eles iam entender e nós depois passamos a apresentação deles como eles estão fazendo hoje, né? Atuando. Entre os estudantes estava o Christian. Ele representou o sacerdote e a preparação dele não foi só na escola, mas em casa com os pais. Nós começamos a treinar todos os dias. Veio a sugestão das falas e todos os dias nós treinávamos em casa, à noite, antes de dormir na devocional com ele. Para os professores, o tema escolhido animou os alunos. É muito importante mesmo esse trabalho com os alunos, porque eles são bem pequenos, mas eles compreendem muito facilmente essa história da Bíblia e se interessam muito. Para eles é uma diversão, e quanto mais eles aprendem, mais eles gostam. É, parece que eles aprenderam direitinho o que cada personagem representou na história da Bíblia. A filha de Saul, a primeira esposa de Davi. Cerca de mil pessoas devem visitar a Feira Cultural, que termina amanhã, no Instituto Educacional Renascer, na zona leste da capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri